O deputado Ricardo Barros ainda exerce alguma influência sobre os setores do Ministério da Saúde, como o Departamento de Logística e Saúde? Por favor. Desconheço, senador. Desconhece ou não exerce? Desconheço. Desconhece, se exerce? Desconheço. Tá. Quais são os servidores na sua área mais ligados ao deputado Ricardo Barros? Também desconheço. A senhora não sabe? Desconheço. A senhora tem alguma ligação com o Ricardo Barros? Não tenho ligação alguma. Não o conhece? Não conheço. Eu sei quem é, porque é uma figura pública, mas eu não conheço.